Ei, pessoal! Sejam bem-vindas para a nossa live de hoje, uma live super esperada, super aguardada por vocês, mulheres portadoras da Síndrome do Ovário Policítico, e especialmente vocês que estão participando aí da Semana de Combate a Sop. Quem que está aqui me assistindo, que está ao vivo, que também está na Semana de Combate a Sop e também está assistindo as aulas, coloca eu aqui nos comentários. E se você está assistindo a reprise, coloca também, porque eu vou querer conversar com você depois. Combinado? O tema da live de hoje é tratamento da Síndrome do Ovário Policítico para mulheres tentantes ou não. Então a gente vai conversar com você que não quer filhos, não pretende engravidar, não tem essa intenção, mas também vamos falar com você que está tentando já, já está aí no caminho, né, para a gravidez acontecer ou que pretende, de repente, se tornar mãe aí no próximo um ano. Para vocês que estão aí na Semana de Combate a Sop, tem presente para vocês lá no nosso canal do Telegram, hein. Quem está inscrita na Semana de Combate a Sop, está assistindo as aulas, está participando de todos os conteúdos, tem um canal lá no Telegram onde a gente está colocando também bastante conteúdo, né, durante todos esses dias. E eu coloquei, agora há pouco lá, uma imagem que eu vou usar aqui durante a live para que vocês tenham e possam recordar depois. Se você não está no nosso canal do Telegram ainda, está tudo bem. É só você, terminando a live, entrar lá nos meus stories, eu deixei o link para você poder participar do canal. E aí, entrando no canal, você vai ter acesso a essa imagem que eu deixei de presente lá para as meninas e também a todo o conteúdo que já foi postado ao longo da semana. Então, você não perde nada, você consegue acessar os canais, ó, consegue acessar os conteúdos anteriores que estão lá no canal. A Ju colocou, amo o canal. Gente, é muito legal porque dá para a gente, né, interagir bastante. Eu coloquei também o resumo da live anterior, da live de terça-feira, está lá no canal. Então, para você que não entrou ainda, não perde tempo. E vamos lá porque o conteúdo de hoje é extenso, hein, a gente vai falar bastante coisa. E a primeira parte da live eu vou falar para todas vocês, tá? Então, a primeira parte da live é importante, tanto para a mulher que deseja engravidar quanto para a mulher que não deseja, não pretende ter filhos, não quer, não sonha em ser mãe. E aí, depois a gente vai falar um pouco mais específico com as mulheres que querem ser mães, mesmo que não seja agora, né, seja daqui a pouco, seja daqui a um tempo, alguns meses ou, quem sabe, alguns anos. Eu acho que conhecimento é sempre válido. A gente não perde nada em conhecer e ter conhecimento, né, ter informação. Então, mesmo que você não queira engravidar, eu aconselharia você a ficar também até o final da live. No finalzinho, eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui. Então, se você deixou alguma pergunta, se não deixou também ainda dá tempo de deixar, é só vocês clicarem nessa cartinha com o ponto de interrogação que tem aqui embaixo. você deixa a sua pergunta lá e aí eu vou responder as perguntas de quem estiver ao vivo comigo. Então, olha só, hein, tem que ficar aqui até o final da live para eu responder a sua pergunta ao vivo. E temos aí nos nossos comentários a Ana Vitória. A Ana Vitória é da minha equipe e ela vai auxiliar vocês com as dúvidas que vocês tiverem enquanto eu estiver conversando, enquanto eu estiver passando o conteúdo. Beleza? Então, gente, vamos lá. Olha só, a Rai comentou. Obrigada pelas trocas, está sendo muito bacana. Quem está gostando da semana de Combate a Sop, manda muitos corações aqui na minha tela. Quem está assistindo a reprise também, porque eu quero saber a opinião de vocês e o feedback de vocês é muito importante. Também para que eu consiga produzir cada vez mais conteúdos e mais e melhor, né, até mais importante do que produzir conteúdo, eu consiga produzir conteúdos que agradem vocês e que sejam úteis no dia a dia de vocês. Beleza? Isso que eu gosto. Olha que tela linda, toda colorida. Gente, vamos lá. Um caminho só para dois objetivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo nas comunidades de Facebook, de Instagram e tal, né, de mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico, que algumas vezes, mulheres que não desejam engravidar, que não querem filhos, que não têm esse sonho, não têm essa pretensão, elas se incomodam de alguma, de uma certa forma, né, com as mulheres... Aliás, com os conteúdos que são produzidos para as mulheres que estão ali em busca do positivo, que querem engravidar. Como se uma coisa não ajudasse na outra, né, como se tudo que a gente fala de fertilidade, sobre tudo que a gente fala para melhorar a ciclo menstrual feminino, para melhorar a chance da mulher engravidar, também não fosse útil de alguma forma para a mulher que não tem esse desejo. E eu vejo que, na verdade, o caminho que a gente percorre, tanto para controlar os nossos sintomas da síndrome do ovário policístico, quanto para a gente conseguir engravidar, ele é basicamente o mesmo. E aí, só no finalzinho desse caminho é que a gente tem uma bifurcação que divide a mulher que quer engravidar da mulher que, de repente, não tem esse intuito. E eu vou explicar isso para vocês e talvez aí vocês possam me dar a opinião de vocês se eu estou certa ou não em relação a ver isso como um único caminho. Dividi aqui, coloquei aqui, listei seis passos para vocês que querem um tratamento e um controle da síndrome do ovário policístico. Para quem quer engravidar e para quem não quer engravidar, tá? Então, neste momento, eu estou falando com todas vocês que são portadoras da síndrome do ovário policístico, que querem ou precisam, né, desejam fazer um tratamento para a síndrome. Qual que é, gente, o primeiro passo? Para você que quer se livrar dos sintomas, quer se livrar da acne, da queda de cabelo, do excesso de pelos, manchas escuras na pele, cansaço, fadiga, indisposição, vontade de consumir carboidrato, massa, pão, doce, tudo isso é sintoma e manifestação da síndrome do ovário policístico e das alterações que a síndrome traz para o nosso organismo. Se você quer se livrar de tudo isso, e além de tudo isso, você também quer engravidar, você quer melhorar os seus ciclos menstruais, você quer ter ciclos menstruais mais regulares, você quer ter, né, a chance de engravidade, ter uma gestação tranquila, saudável e, então, ter o seu bebê, eu acredito que o primeiro grande passo para isso é que você acredite que você é capaz. E por que eu falo que isso é tão importante a ponto de ser o primeiro passo? Porque se você não acreditar, muito provavelmente o seu organismo não vai favorecer favorecer esse controle e esse tratamento para que ele aconteça. E eu não estou falando isso só porque eu acho, tá? Isso já é mais do que comprovado cientificamente. Como que a gente sabe o tamanho do poder que a nossa mente executa sobre o nosso organismo? Existem estudos científicos para mensurar isso. E acho que o estudo que mais deixa claro e que mais é transparente em relação a essa importância são aqueles estudos que são feitos com pessoas que têm uma determinada doença, uma determinada patologia. Os pesquisadores dividem esse público em dois grupos diferentes e um desses grupos recebe uma medicação, enquanto o outro grupo recebe um placebo. O que é um placebo? Um medicamento sem efeito, né? Sem uma droga efetivamente ali. E o que se observa nesses estudos é que o grupo que recebe o placebo, ou seja, que acredita estar usando um remédio, tem melhoras tão significativas quanto aquele grupo que recebeu o medicamento verdadeiro. E isso prova que muitas vezes só da gente acreditar que é possível ou que está sendo tratada ou que está num caminho e isso faz com que o nosso corpo responda de uma forma diferente. E aí, o que acontece quando a gente tem síndrome do ovário policístico? Muitas vezes a gente passa anos e anos na nossa vida nos repetindo e dizendo para os outros que a gente não pode engravidar porque é portadora da síndrome do ovário policístico. Ou que a gente é, de uma certa forma, ou que tem uma certa manifestação porque é portadora da síndrome do ovário policístico. E toda vez que a gente fala isso ou toda vez que a gente pensa isso ou toda vez que a gente manifesta isso de alguma forma, de uma forma ou de outra a gente está ordenando para que o nosso corpo se comporte assim. E isso vai dificultar o processo para você que quer se livrar dos sintomas e para você que deseja e quer engravidar. Então, o primeiro passo para que o seu tratamento dê certo é que você acredite nesse tratamento, é que você acredite que é possível e que você não está destinada a conviver com os sintomas e manifestações da SOP ou que você é uma pessoa que é infértil ou estéreo e não pode, não consegue engravidar. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês mudem as frases que vocês andam falando por aí. Combinado? Quem aqui está de acordo comigo? Fez sentido para vocês isso? Vocês já tinham parado para pensar nisso alguma vez? Eu já fiz uma live todinha com o Rui, que é o nosso psicólogo, só para falar do poder do pensamento. E fiz também com a Yvonilde, que é a nossa ginecologista lá do programa de combate à SOP. E foram lives muito boas, né? Que o pessoal gostou bastante, deu muito resultado para quem estava com a gente assistindo. Quem não viu e tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, né? A gente falou muito mais tempo do que eu aqui em cinco minutos. Essa live está salva lá no nosso canal do YouTube e vocês depois podem acompanhar, né? Esse tema de uma forma mais profunda. Mas é muito importante que vocês, antes de tudo, acreditem que esse tratamento é possível e ele vai acontecer e ele vai te trazer o fruto ou o benefício ou o resultado que você tanto procura. Beleza? Segundo passo, gente. Vamos lá. Ah, Carol, eu já sei, eu já estou acreditando, eu vi os relatos, eu vi os depoimentos que você levou lá para a semana de combate à SOP, eu já vi que é possível. Qual que é o meu segundo passo? Eu acredito que o segundo passo em ordem de prioridade para isso acontecer e para isso dar certo é você fazer os exames necessários para que a gente diagnostique quais são as alterações que estão provocando determinado sintoma ou manifestação para você. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que não tem o desejo de engravidar, é importante que você faça os exames para que você consiga identificar quais são as alterações hormonais ou corporais no seu organismo que estão fazendo com que você tenha sintomas. Então, se você tem queda de cabelo, se você tem acne, se você está com a sua pele muito oleosa ou se você está com muita vontade de consumir massas, doces, pães, carboidratos, é importante a gente descobrir o porquê isso está acontecendo. E a gente vai descobrir o porquê fazendo um diagnóstico clínico, fazendo exames que façam com que a gente tenha essa identificação, tá? Se você é uma pessoa que deseja engravidar e tem ciclos menstruais irregulares, se você está com dificuldade em ovular, como que a gente vai saber o porquê isso está acontecendo? Também através de exames. Inclusive, no final, eu ia falar isso no final da live, mas eu acho interessante a gente já colocar isso aqui. A principal causa de infertilidade feminina em mulheres, né, em idade fértil, é a síndrome do ovário policístico. E em segundo lugar, sabe qual é? Envelhecimento ovariano. Como que a gente sabe como está a qualidade do nosso óvulo? Como que a gente sabe se o nosso óvulo, ele está com uma qualidade biológica e bioquímica ideal para que ele seja fecundado e daí, então, possa se originar um embrião? Dois exames são muito importantes para isso. O FSH, que deve ser coletado no terceiro dia do ciclo menstrual, ou seja, depois que você menstrua, né, no terceiro dia do seu ciclo menstrual, e o ideal é que esse valor se apresente menor que 10. isso significa que o seu óvulo tem uma tendência já a estar com uma saúde melhor e isso pode gerar, então, uma gestação. E o principal, gente, um exame, assim, que é muito importante e que eu vejo nas minhas pacientes que a grande maioria das mulheres não faz, né, um exame obrigatório para toda mulher que tem mais de 30 anos é o exame antimuleriano, que é um exame específico para a gente mensurar a saúde ovariana, para a gente mensurar a qualidade do nosso óvulo e a saúde dele. Como que a gente faz esse exame? É um exame clínico, né, um exame bioquímico normal, é o médico ou a nutricionista que vai solicitar para você e esse exame antimuleriano, ele tem que estar acima de 1. Se ele der abaixo de 1, significa que a qualidade do seu óvulo provavelmente está comprometida, né, você apresenta uma taxa de envelhecimento ovariano. E se esse exame der muito alto, ou seja, muito mais do que 1, isso é indicativo, é bem característico da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Como que a gente faz para melhorar a qualidade do nosso óvulo, né, para melhorar a saúde do nosso óvulo e para deixar o nosso óvulo mais saudável e consequentemente mais propício para uma fecundação, para uma concepção acontecer. Eu vou falar daqui a pouquinho quando a gente for falar especificamente com as tentantes, tá? Mas citei aqui pelo menos um exame que talvez a maioria aí de vocês nunca tenha feito e dependendo da sua faixa etária é importante a gente analisar, é importante a gente fazer. Alguém aqui já fez antimuleriano? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários para mim para eu saber como anda aí a sua questão de exames. E uma grande preocupação, né, das pessoas que me seguem, das pessoas que acompanham aqui o meu Instagram é em questão a como conseguir fazer esses exames. como que eu vou conseguir? Muitos médicos se recusam a pedir os exames completos, muito médico se recusa a pedir curva de glicose e curva de insulina, esse foi um assunto que a gente já discutiu bastante aqui no meu Instagram, né, em outros tempos. Isso acontece, é normal, é natural, a gente sabe que acontece, porque muitos médicos têm uma alimentação, né, digamos assim, de custos com os seus convênios. Isso é um assunto delicado, polêmico, mas é importante a gente dizer. então muitas das vezes você chega no seu profissional, lá no profissional que você escolheu, no profissional que você gosta, que você escolheu, né, pra te ajudar e pra te orientar e ele não quer, por exemplo, pedir a curva de glicose, ele não quer pedir a curva de insulina, ele se recusa a pedir o antimuleriano. Isso acontece porque, principalmente se o seu médico é um médico de convênio, toda vez que ele faz uma solicitação de exame e você vai até o laboratório pra colher aquele exame, pra fazer aquele exame, o laboratório ele fica com o seu pedido médico e nesse pedido médico tem o nome completo do seu médico e o CRM, que é o número de cadastro dele no conselho de medicina. E aí você faz o seu exame, você não paga nada, só que esse laboratório envia essas informações pro seu convênio, pra que o seu convênio faça o pagamento daquele exame que você colheu, daquele exame que você fez lá no laboratório. Então o seu convênio, ele fica com a informação de quais exames você fez, de quanto esses exames custaram e de qual foi o profissional que solicitou esses exames. E aí é que começa toda a encrenca, porque se o seu profissional pede uma listagem enorme de exames só pra você, tá tudo bem. Só que se ele faz isso com todas as pacientes, normalmente quem pede muito, tem perfil de pedir muito exame, pede muito exame pra todos os pacientes que atende. E aí o convênio começa a ver aquele profissional como um profissional honoroso, um profissional que dá muito custo pro convênio, né, que faz o convênio arcar com muita despesa. E aí o convênio, delicadamente ou não, oferece que aquele profissional se retire do seu atendimento. Então muitos profissionais da saúde ficam literalmente com medo de pedir muito exame ou se recusam a pedir muito exame porque tem receio de serem descredenciados ou de sofrerem algum tipo de restrição, de privação no convênio que eles atendem. Então, gente, médio de convênio dificilmente vai pedir todos os exames. Primeira coisa que vocês têm que saber, qual é o exame que vocês têm que fazer e o porquê. Porque só assim você vai conseguir chegar lá no profissional e falar, olha, eu quero fazer o antimuleriano. Ah, mas por que você quer fazer o antimuleriano? Porque eu sei que é importante pra ver a qualidade do meu óvulo, pra ver a saúde do meu óvulo, pra medir o envelhecimento ovariano. Eu tenho mais de 30 anos e eu quero fazer. Isso já inibe um pouco que o médico deixe de fazer o pedido. Se ainda assim, se você sabe qual é o exame que você tem que fazer, sabe por que você tem que fazer e o médico se recusa a pedir, você vai conseguir ter mais álibi, mais informação, mais conhecimento pra procurar um profissional que tenha a ver com o seu objetivo, com a sua necessidade. Tá? E uma grande preocupação, né, em relação a isso, é, nossa, gente, eu não consigo. Muita paciente fala isso pra mim, Carol, eu não consigo fazer os meus exames. Eu não consigo, médico, que solicite os meus exames. É por isso que no programa de combate à SOP, a gente tem agora uma médica, uma profissional especialista que fica ali só fazendo as solicitações dos exames que vocês precisam, tá? Então, esse é um dos problemas que a gente conseguiu resolver aqui no Cantinho da Nutri, contratando realmente um profissional que se habilite a fazer essas solicitações, a pedir esses exames, porque muitos dos exames nutricionistas não podem solicitar. Então, por exemplo, eu como nutricionista, eu sei avaliar o exame, eu sei interpretar o exame, até porque eu já fiz muitos cursos pra isso, mas eu não posso diagnosticar o meu paciente, eu não posso falar pra minha paciente que ela tem uma alteração X, Y, Z, tem que ser uma profissional da medicina pra fazer isso. E agora, graças a Deus, a gente tem a doutora Renata, que fica responsável só, né, pelas solicitações e pelas análises dos exames. E isso ajuda muito quem é a nossa aluna do programa de combate à SOP. Então, vamos lá, você já está acreditando, você já entendeu que é possível, você já sabe que é capaz e você já conseguiu, né, fazer os seus exames e já diagnosticou quais são as alterações que você tem. Você já sabe exatamente onde você tem que agir e quais são os hormônios ou alterações que você precisa controlar e melhorar. Qual é o nosso próximo passo? Agir em cima dessas alterações. Por quê? Vamos lá, a gente imagina que a mulher com síndrome do ovário palicístico tem um alto nível de testosterona. Existem vários tipos de alimentos, de chás, de fitoterápicos que atuam diminuindo a testosterona. Mas pode acontecer da minha paciente não ter excesso de testosterona. Na verdade, ela tem uma manifestação de acne ou de queda de cabelo ou de excesso de pelos porque ela tem um aumento da diidrotestosterona, que é um subproduto da testosterona que acontece que é produzido pela ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E aí, essa minha paciente tem essa enzima com uma função exarcebada, a enzima dela funciona demais, responde demais e aí ela tem uma altíssima produção de diidrotestosterona. Vai adiantar eu passar para essa paciente alimentos, chás e fitoterápicos que diminuem a testosterona dela? Não. Eu vou ter que agir diretamente onde está o problema. Então, vem daí a importância de primeiro a gente ter um diagnóstico e primeiro a gente ter realmente todos os exames que são necessários para o diagnóstico das possíveis alterações trazidas pela síndrome do ovário policístico. Se a gente tem esse resultado, se a gente sabe exatamente o que está alterado, exatamente o que está causando um determinado sintoma ou por que o ciclo menstrual está irregular ou por que a mulher está com dificuldade de engravidar, a gente vai, através da nutrição, atuar exatamente naquilo que precisa ser corrigido. Então, é por isso que ter clareza sobre o que está de errado ajuda muito a gente encurtar o caminho do tratamento porque a gente vai direto no ponto que está incorreto, no ponto que está precisando de ajuda ali. E vocês vão entender o quanto isso é importante quando o assunto é engravidar. O quanto de coisas precisam acontecer de uma forma perfeita ou pelo menos o mais possível, o mais perto possível da perfeição para que a gente consiga ter aí o nosso bebê. Beleza, Carol? Já acredito que é possível. Já fiz meus exames, já tenho os meus diagnósticos e já ajustei a minha alimentação com a ajuda de uma nutri, de preferência eu, que falou o que eu preciso consumir para melhorar cada um dos pontos que estão em desequilíbrio. Qual que é o quarto passo? Os quatro pilares do tratamento da SOP. Um desses pilares, vocês já sabem, não é segredo para ninguém, é a alimentação. Os demais, vocês aprenderam ontem na segunda aula da Semana de Combate à SOP. Quem não assistiu essa aula, gente, vai lá porque ainda dá tempo e esses conteúdos ficam disponíveis somente essa semana. Então, quem se inscreveu na Semana de Combate à SOP e não assistiu as aulas ainda, corre lá que ainda dá tempo. e na segunda aula eu expliquei os quatro pilares. A importância de cada um desses pilares e como você pode, de uma forma simples e prática, incluir cada um desses pilares no seu dia a dia, no seu tratamento, na sua rotina, sem demandar mais tempo, mais dinheiro, mais dedicação do que você já tem hoje com o seu tratamento. Então, quem já viu a aula já está um passo à frente. O quarto passo é a gente colocar tudo isso em prática, né? Todas aquelas dicas que eu dei lá na aula para você. Feito isso, gente, quinto passo e que começa a ficar ainda mais importante para a mulher que está tentando engravidar. você abandonar os vícios. Então, se você tem um hábito ou um vício, né? Um vício ou um hábito ruim, por exemplo, de fumar, de ter uma alta ingestão de álcool, de usar algum tipo de retorpecente ou droga, esse é o momento de você conseguir abandonar, né? Esse vício ou esse costume, esse hábito, para que você consiga também melhorar a sua saúde como um todo e favorecer não só o seu tratamento da sobe como também a fertilidade. E aí, um ponto importantíssimo para quem é tentante, gente, conseguir se desvincular dos medicamentos. E eu não estou falando só de anticoncepcional que é usado para o tratamento da sobe, não. Estou falando de todo e qualquer remédio. Gente, vira e mexe. É muito comum eu receber no meu consultório, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, está tratando transtorno de ansiedade, de compulsão, qualquer tipo de problema comportamental com remédios pesadíssimos, remédios anti-onciolíticos, enfim, várias categorias de drogas que são drogas que não podem ser usadas na gravidez, que não são seguras para a mulher engravidar. E aí, ela chega no meu consultório se dizendo uma tentante ou muito próximo de liberar as tentativas e ainda extremamente dependente do remédio. isso não tem uma grande chance de dar certo. Então, se você pensa em engravidar no próximo um ano, no próximo, sei lá, um ano e meio, dois anos, às vezes parece que está muito distante de você. Mas dependendo de como está a sua rotina e o seu padrão comportamental, como está o seu dia a dia, como estão os seus hábitos, hoje é algo que você já precisa começar a melhorar agora. E se você precisa de algum medicamento hoje, para o controle da depressão, da ansiedade, do pânico, de qualquer alteração que você possa ter tido ou tenha no seu dia a dia, já começa hoje mesmo a conversar com o seu médico para que você saiba as alternativas que você tem a partir do momento que você engravida. Existem medicamentos que podem ser usados durante a gravidez? Sim, existem. Mas, às vezes, o médico não sabe que você quer engravidar. Às vezes, o médico não está preparado para isso. Ele não está sabendo que na sua cabeça está chegando a hora de você liberar para as tentativas ou para você engravidar. Então, é muito importante esse passo de conversar com o médico que está te acompanhando e avaliar, dentro das medicações que você usa, o que poderia continuar com você grávida, o que você tem que interromper muito antes de engravidar e o que, de repente, você teria que substituir por uma droga menor. Querem um exemplo muito sério disso? Spirolactona. Spirolactona ou Dactone. Quem aqui usa ou já usou um desses remédios? Eles são medicamentos medicamentos anti-hipertensivos. São usados... Eles foram fabricados, foram pensados para o tratamento do aumento da pressão, para o aumento da pressão arterial. Eles são medicamentos que diminuem a nossa pressão por um efeito diurético. Mas, eles são usados, muitas vezes, por mulheres que são portadoras da SOP, porque um efeito colateral dessa medicação é a diminuição dos receptores de testosterona, que acabam melhorando a queda de cabelo e a qualidade da pele. Diminuem um pouco da oleosidade, melhora a acne e tal. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a mulher está querendo engravidar ou está pretendendo engravidar num curto período de tempo, não usa um método contraceptivo muito seguro e tal e usa o Dactone. Gente, o Dactone é um medicamento que pode causar mutações genéticas em fatos masculinos. Ele pode causar feminilização de embriões do sexo masculino. Então, é um medicamento que você tem que parar antes das suas tentativas acontecerem. E não só quando você pegou o seu positivo. Se você já está grávida e já pegou o seu positivo e está com o seu positivo na mão, você está grávida de pelo menos cinco a seis semanas. E é muito sério o uso de medicamentos durante o processo da gravidez. Então, se você usa qualquer tipo de droga, qualquer tipo de medicamento, está na hora de você conversar com o seu médico caso você tenha a intenção de engravidar. Para você saber exatamente quanto tempo você tem que parar cada uma dessas medicações antes das suas tentativas acontecerem. Beleza? E aí, eu vou dividir o caminho da mulher que está tentando engravidar, que deseja engravidar, que sonha em ser mãe, do caminho das mulheres que não querem ser mães, não querem engravidar, não pensam em ter filhos. Por quê? Feito tudo isso, você acreditou que você é capaz, você fez os seus exames para diagnosticar suas alterações, você cuidou da sua alimentação focando na correção de cada uma dessas alterações, incluiu na sua rotina os chás, os fitoterápicos, os suplementos, os alimentos funcionais, estabeleceu os quatro pilares do tratamento da SOP, está tudo certinho, abandonou os vícios, abandonou os maus hábitos, já conversou com seu médico se depende de algum remédio, já parou, está no caminho ali de parar, o que vai acontecer? Você vai estar inevitavelmente muito mais fértil. Então, mesmo você que não quer engravidar, mesmo você que não deseja ter filhos, se você já fez tudo isso, você está muito mais fértil, o seu sistema reprodutor está funcionando muito melhor, você tem uma chance muito maior de engravidar. E aí, o que você vai fazer? Você vai se prevenir, porque a tia Carol aqui avisa as meninas que entram no programa de combate à SOP, no programa, nos desafios e tudo mais, que se elas não desejam engravidar e elas não querem ter filhos, que elas comecem a se prevenir, que elas busquem um método contraceptivo seguro para elas, que seja eficiente para o dia a dia delas e que atenda à demanda e à necessidade dessa mulher. E aí, gente, qual que é o melhor método contraceptivo? É o seu ginecologista que vai te orientar, não é papel da nutricionista fazer esse tipo de orientação. Você vai conversar com o seu ginecologista, vai expor a sua necessidade para ele, vai dizer para ele se você deseja ou não utilizar hormônios, e aí, muita gente me pergunta, Carol, eu não quero engravidar, tem problema continuar usando anticoncepcional? Gente, claro que não, tá? Se o seu método contraceptivo foi um contraceptivo hormonal, é um anticoncepcional hormonal, é uma pílula, você pode continuar com ela sem problema nenhum, ela não vai atrapalhar o seu tratamento da SOP. Você só tem que ter consciência de que o papel do anticoncepcional ali é contracepção e não controle da SOP, tratamento da SOP, melhora dos seus sintomas, nada disso. Mas você, neste momento, vai ter que ter um método contraceptivo seguro. Se você confia em algum método de barreira, vai usar algum método de barreira. Se não confia, de repente, não tem mesmo o objetivo de ser mãe nos próximos 5, 10 anos, vai procurar um DIL, vai procurar, enfim, algum tipo de método contraceptivo que seja eficiente e seguro para o seu dia a dia, para a sua rotina, para os seus, enfim, para as suas necessidades. E aí, se você quer engravidar, o que você vai fazer? Vai namorar, né? Vai pegar o maridão lá, o parceiro e tal e vai começar a treinar com ele. Eu não gosto, tá, gente, de falar para vocês fazerem a cada dois dias, a cada um dia, dia sim, dia não, todo dia, porque eu acho que a relação entre homem e mulher tem que ser muito além do objetivo de engravidar, né? Eu acho que engravidar e originar dessa relação com o filho vai acabar sendo consequência de outras coisas que estão acontecendo ali no momento. então, o meu conselho que eu dou para as minhas meninas principalmente dos programas focados em fertilidade, né? Como ser mãe, o vencergonha e tal é que elas façam amor sem se preocupar em que período exatamente do ciclo elas estão, sem ficar cronometrando, sabe? Tipo, ficar colocando um monte de barreira e tirando da relação o mais importante que é curtir o parceiro e é curtir o momento e é ser feliz naquele momento, né? Enfim, e ter ali os benefícios de uma relação sexual ativa, tá? Até aqui, gente, falamos dos seis passos do tratamento para SOP das mulheres que desejam ou não engravidar. Então, independente se o seu objetivo é ser mãe ou não, tudo que eu falei até agora serviu para você. Agora, a gente vai entrar num assunto mais específico que seria o assunto da... do ciclo menstrual realmente, né? E para a gente falar de tudo que envolve um processo de concepção, de pré-concepção e de concepção, é muito importante que vocês entendam como funciona o nosso ciclo menstrual, né? Muita mulher não tem noção do que é fase lútea, do que é fase folicular, do que é ovulação, que momento que isso acontece, se o meu ciclo é muito longo, muito curto, se isso tem problema, não tem. Então, é muito importante que o primeiro passo dentro dessa segunda parte da nossa live seja você conhecer o seu ciclo menstrual e isso vai te ajudar também a entender melhor o seu corpo e entender melhor as manifestações que o seu corpo te traz, as manifestações que o seu corpo te mostra, né? Porque isso vai te ajudar a entender melhor o seu organismo e, consequentemente, você vai conseguir levar melhor, né, no seu dia a dia as suas necessidades. E aí, eu trouxe uma figura aqui para vocês, deixa eu tentar mostrar. Vou virar a tela aqui para vocês verem a minha tela do computador e aqui, ó, vocês têm uma imagem que reflete o nosso ciclo menstrual, tá? Quem está lá no canal do Telegram recebeu essa imagem para ter lá no papel de parede do celular. Aqui a gente tem, ó, a fase, né, do nosso ciclo menstrual e aqui a gente tem a resposta do endométrio, né, uma resposta que seria a resposta ideal do nosso endométrio para cada uma das fases do nosso ciclo menstrual. Aqui, ó, do nosso primeiro dia da menstruação até o dia da ovulação que didaticamente, normalmente nos livros é colocado aqui no décimo quarto dia, mas não precisa ser no décimo quarto, tá? Tem mulheres que ovulam normalmente no décimo quinto, décimo sexto, depende muito, né, do corpo da mulher e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Do primeiro dia até o dia da sua ovulação, a gente chama isso de fase folicular. E do dia da sua ovulação até o dia da sua menstruação, de fase lútea. O que acontece aqui durante toda essa bagunça? Primeiro, aqui a gente tem a descamação do endométrio, então enquanto você tá menstruando, o que que tá acontecendo com o seu endométrio? Ele tá descamando e tá se afinando aqui, né, você tá perdendo sangue, tá deixando a parede do seu endométrio bem fininha. Quando isso acontece e cessa a menstruação, né, o seu ciclo acaba, você acaba de menstruar, começa então a fase folicular, que é a fase de preparação do ócito. Muita gente fala óvulo, é um termo mais técnico, né, mas óvulo é só quando o ovócito já foi liberado do folículo e foi, e houve a concepção, né, já teve a junção ali do ócito com o espermatozóide e aí se formou então o óvulo. O termo correto aqui nessa fase folicular é o ócito. E aí, aqui a gente tem, né, o folículo, ele vai amadurecer, vai, né, crescer e tudo mais e vai liberar o ovócito. Esse ovócito, então, vai ficar disponível para que seja fecundado, ocorrendo ou a concepção, né, o processo gestacional ou depois a descamação do endométrio e a perda, né, do, o descamamento desse endométrio que seria aqui de novo na menstruação. O que que acontece do momento que acaba a sua menstruação até o período que antecede um novo ciclo? Olha o quanto o seu endométrio, ele espessa. Então, olha como o seu endométrio, ele vai crescendo enquanto o seu folículo vai amadurecendo para que quando esse ovócito seja liberado, se ele for, né, se ele for encontrado, né, pelo espermatozoide e houver a concepção para que ele consiga se implantar. Então, muitas vezes, deixa eu voltar aqui para mim. Muitas vezes, gente, o que acontece? A mulher, ela tem o processo do amadurecimento do folículo, ela amadurece o folículo dela bonitinho, ela tem a liberação do ovócito bonitinha, esse ovócito pode encontrar o espermatozoide e ser fecundado, né, e haver a concepção, mas se o endométrio não estiver preparado, ele não vai, ele não vai fixar, o embrião não vai se fixar no endométrio e, consequentemente, a gestação não vai acontecer. Para que a nossa concepção aconteça e a gestação ocorra, tem seis itens que são fundamentais e que na mulher com síndrome do ovário policístico, muitas vezes, a gente tem que ter mais cuidado, né, e uma tendência maior a ter algum tipo de problema nessas coisas. Primeiro, mulher com síndrome do ovário policístico tende a ter aumento dos hormônios andrógenos, hormônios masculinos, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, tem vários hormônios, né, de característica masculina que podem estar aumentados na mulher que tem síndrome do ovário policístico e que não está tratando, não está cuidando e tudo mais. Se um desses hormônios estiver alto, ou seja, se os seus hormônios de característica masculina estiverem acima do que está ideal, nada desse processo aqui vai acontecer da forma adequada. Então, nada do que vocês viram ali, amadurecimento de folículo, espessamento do endométrio, irrigação sanguínea para levar nutrientes para esse endométrio, a testosterona alta ou qualquer hormônio masculino alta impede todo esse processo de acontecer da forma adequada. E isso faz com que muitas vezes a mulher não ovule ou mesmo que ela ovule ela não engravide. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar na síndrome do ovário policístico é fazer com que os hormônios andrógenos se estiverem altos, se estiverem alterados, voltem para os seus níveis normais. Segunda coisa, melhorar a qualidade do óvulo. A gente falou agora há pouco, né, da questão do envelhecimento ovariano, da mulher ter um envelhecimento às vezes ovariano que pode ser causado por processos variados do dia a dia, altos níveis de estresse, má alimentação, sedentarismo e tudo mais. Então, melhorar a qualidade do óvulo, fazer com que o folículo amadureça e cresça da forma adequada para que ele libere esse ócito. Vocês sabem por que que a mulher com síndrome do ovário policístico, que tem ovário micropolicístico, ou policístico, tem cistos no ovário? Quem me segue, quem me acompanha, sabe, porque em alguns momentos específicos aí eu já falei sobre isso. Mas quem está chegando agora, quem está começando a me seguir faz pouco tempo, às vezes nem sabe o que são os cistos no nosso ovário? O que que origina os nossos cistos ovarianos? Vocês sabem? Quem sabe, coloque aqui nos comentários, quero ver quem que vai acertar a resposta. Enquanto isso, eu explico. Gente, o cisto no ovário nada mais é do que vários folículos que não amadureceram o suficiente para se romper e liberar o ócito e que ficaram dentro do ovário. Então, o que que acontece? Para o processo de ovulação acontecer, ou seja, esse rompimento do folículo para que o ócito saia e se transforme em ovócito para que vire um óvulo, quando esse processo não, para ele acontecer, a gente tem dois hormônios atuando fortemente nessa situação, que é o LH e o FSH. No pico ovulatório, que pode ser no 14º, 15º, 16º, 7º, 8º dia do ciclo, nesse pico ovulatório, que é o momento de ruptura do folículo para liberar o óvulo, vamos falar óvulo para ficar mais fácil de todo mundo entender, o LH e o FSH tem que ter uma proporção de 1 para 3, um tem que estar 3 vezes maior do que o outro. E na mulher com síndrome do ovário policístico, o LH, que deveria ser esse de 1 terço, ele normalmente está alto, e aí o que acontece? Ele impede a ruptura do folículo, o folículo não amadurece o suficiente para que ele rompa e saia o óvulo de dentro dele. E aí, esses vários folículos que estavam ali no processo de amadurecimento e não amadureceram o suficiente, não saíram, não romperam, eles ficam dentro do nosso ovário se transformando em cistos. Então, quando a gente diz que a mulher tem ovário de padrão micropoliscístico ou está com ovário policístico, nada mais é do que, muitas das vezes, é do que esses folículos que não amadureceram o suficiente e não deram origem ao processo da ovulação. E é isso que causa na mulher um ciclo anovulatório ou que causa uma amenorréia ou uma desmenorréia, ausência do período menstrual. A mulher não menstrua muitas vezes porque ela não está ovulando. E aí, como eu estava dizendo, para a gente ter esse processo acontecendo e para a mulher conseguir engravidar, a gente precisa ter a qualidade do ócito muito boa e o que vai fazer o nosso óvulo ter uma saúde melhor, o que vai fazer o nosso óvulo estar em uma condição boa para ser fecundado, alimentos antioxidantes e alimentos anti-inflamatórios. Tem tudo a ver com a nossa alimentação esse processo. Essa melhora da qualidade e da saúde dos nossos ovários vem diretamente dos nossos hábitos de vida, não só alimentares, mas como eu falei, uso de drogas, de bebidas, sedentarismo, estresse, tudo isso pode fazer com que a nossa qualidade de óvulo piore. Outra coisa que precisa melhorar o endométrio, lembra que eu falei que o endométrio vai se espessando e ele vai ficando gordinho e fofinho para acomodar o embrião que foi originado? Se esse endométrio não espessa o suficiente ou se ele não tem uma vascularização muito boa, significa que esse embrião, mesmo que o óvulo tenha sido fecundado, ele não vai conseguir se implantar da forma adequada e se ele não consegue se implantar ou mesmo se implanta mas não tem nutriente suficiente, esse embrião não vai se desenvolver e aí a gestação acaba não evoluindo. Então é por isso que muitas vezes a gente fala que a mulher com síndrome do ovário policístico tem uma tendência maior a aborto. Gente, a maior parte das vezes a mulher aborta porque ela não está conseguindo nutrir esse embrião da forma adequada. Então é muito importante esse processo pré-concepcional, a gente começar a cuidar da nossa casinha, a gente preparar o nosso corpo para receber esse embrião porque durante as primeiras semanas gestacionais, todo nutriente que ele precisa para crescer e se desenvolver está no nosso organismo e vem dos nossos estoques. Então se você não tem um estoque suficiente, se você não tem uma nutrição adequada, muito provavelmente você não vai conseguir nutrir aquele embrião da melhor forma para ele crescer e se desenvolver. E aí acontece então a perda gestacional que muita mulher nem percebe, nem sabe que teve um aborto ou que teve uma perda porque estava tão no comecinho que ela confunde realmente com uma menstruação. Outra coisa, além desse aumento da vascularização e dos nutrientes do endométrio, ele precisa espessar, ele precisa ficar grosso para acomodar o nosso embrião. E quem faz o endométrio ficar grossinho, ficar fofinho, gordinho, é a progesterona, um hormônio que na maior parte das mulheres com SOP está em queda, está em escassez. E quando a gente tem baixa produção de progesterona, a gente tem endométrio fino. Com o endométrio fino o embrião não se implanta. Então mulher que faz outração seriado ou que faz outração transvaginal, o ideal é que seu endométrio no pico ovulatório do 14º, 5º, 6º, 7º, 8º dia, seu endométrio esteja com pelo menos 7 milímetros. Se você fez o traçom no período ovulatório e viu que seu endométrio está fininho, provavelmente você está com baixa progesterona. É a baixa progesterona também que faz o nosso ciclo ser menor. Então várias pacientes falam, Carol, eu identifiquei a ovulação, eu sei que eu estava ovulando, eu estava com o muco elástico, senti cólica, senti até o lado que eu estava ovulando, eu tenho certeza que a minha ovulação aconteceu. Só que eu menstruei com 26 dias ou com 25 dias, eu menstruei uma semana depois que eu senti a minha ovulação, mas está regular, está certinho. Não, não está. Se você ovulou e menstruou menos de 14 dias depois, você muito provavelmente está com baixa progesterona. Seu endométrio não expressou o suficiente, viu que dali ele não ia conseguir manter o embrião ou o corpo que foi ali fecundado e ele vai descamar e você vai perder essa parede aí do endométrio. Então baixa progesterona é uma das principais causas também de não gestação em mulheres com SOP. Existem alimentos diversos que fazem cada uma dessas coisas, depois eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Além da gente cuidar da progesterona para que nosso endométrio se espesse e fique regular. A gente também falou do equilíbrio LH e FSH. Se o LH e FSH não estão equilibrados, você prepara o seu folículo, você amadurece o seu folículo, mas ele não se rompe e aí você tem a formação de cistos e a anovulação ou ausência de ovulação. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir obviamente engravidar porque você não disponibilizou um ócito para que ele fosse fecundado. E por último, o controle do ciclo que é orquestrar todas essas funções ao mesmo tempo cada coisa acontecendo no seu lugar, cada coisa acontecendo no seu tempo da forma adequada pelo tempo certo. Como que a gente faz? Como que a gente pode favorecer tudo isso acontecer? Através da alimentação, dos chás, dos fitoterápicos, dos suplementos e do nosso estilo de vida. Que é o que a gente tem falado e explicado aqui tanto na semana de combate à SOP. A Patrícia comentou aqui, o meu endométrio deu 5,2. Está normal? Gente, depende do período do ciclo menstrual que você fez a medição. Normalmente, quando a gente vai avaliar a qualidade de endométrio, o médico pede para que essa avaliação, esse ultrassom seja feito no 14º até 18º dia do ciclo, que é quando a gente espera que a mulher ovule. Nesse pico ovulatório, o nosso endométrio tem que estar acima de 7. Se deu abaixo de 7, não está bom. Não está bom, você provavelmente vai ter dificuldade para engravidar e se conseguir fecundar, ele não vai se implantar e não vai se desenvolver. Então, a gente tem que cuidar desse endométrio, tem que melhorar a saúde dele, tem que deixar ele mais espesso e principalmente aumentar o nosso nível de progesterona para o nosso embriãozinho conseguir fixar ali, tá? Vamos lá, diminuir testosterona. Como que a gente pode ajudar a mulher com sópia a diminuir testosterona? Gente, várias, de várias formas. Chá de hortelã ajuda na diminuição de testosterona. Pode tomar todo dia? Pode tomar todo dia, de 200 a 400 ml por dia, obviamente, sem adoçar. Não adianta tomar chá de hortelã com açúcar, pelo amor de Deus. Linhaça, excelente fonte de ômega 3, de lignanas, que são importantíssimas para a diminuição dos hormônios andrógenos. Então, linhaça também é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado porque o excesso afina o endométrio, então não é para sair por aí comendo linhaça todos os dias em todas as refeições, tá? Vocês não são passarinhas e não precisam ficar vivendo de sementes, mas é importante, de vez ou outra, com equilíbrio, trazer esses nutrientes para o seu dia a dia, para as suas refeições. Alho e cebola, a gente falou aí disso na live de terça-feira, né? Alho e cebola são temperos que a gente pode usar com a intenção da diminuição da testosterona. O chá de alcaçuz, ele é excelente para diminuir testosterona, é uma excelente opção para a mulher que tem hiperandrogenismo, que está com sintomas clínicos dessa alteração, tem queda de cabelo, acne, excesso de pelos e tudo mais. Gente, uma pergunta que todo mundo me faz, pode chá de saquinho do supermercado? Poder pode, né? Mas ele nunca vai ter o mesmo efeito de você fazer o chá com a folha, tá? Então, sempre quando a gente fala de chás, o ideal é que você compre a plantinha, ferva a água, com a água fervendo, né? Nunca coloca a folha, tá? Porque oxida e queima. Ferve a água, quando acabar, quando já estiver na fervura, desliga, espera a baixada, aí você coloca a planta, tá? Ou a folhinha, a florzinha, seja lá qual for o chá que você for fazer. abafa de 5 a 10 minutos e aí você coa e toma sem adoçar, nem com açúcar, nem com adoçante, tá? Isso serve para o caçú, serve para hortelã, todos os chás a gente pode fazer dessa forma que não vai ter erro. Melhorar a saúde e a qualidade do nosso óvulo. A gente falou, né, aqui do envelhecimento ovariano e de melhorar a saúde dos nossos óvulos para que eles possam ser fecundados. Ômega 3 ajuda muito. Quais são as nossas fontes de ômega 3? Vegetais, linha A, cixia, animais, salmão, sardinha, atum, então abusar dessas fontes de ômega 3 que é uma gordura super saudável, antioxidante, que também vai ter outros papéis aqui, tá? O zinco, super presente nas ostras, presente nas carnes, também, gente, é um nutriente essencial para a saúde dos homens, então os nossos parceiros também precisam se cuidar. A aula aqui não é só de fertilidade, a gente fala muito disso nos grupos, né, destinados para as tentantes, mas o zinco é um mineral importantíssimo para a saúde sexual, fertilidade de homens e de mulheres. Falei das carnes das ostras, a vitamina C poderosíssimo antioxidante e, meu, super, super disseminada na nossa alimentação, praticamente todas as frutas, né, cítricas são fontes excelentes de vitamina C e podem ajudar na qualidade do seu óvulo. Então, fez antimuleriano, deu um resultado ruim, foi abaixo de 1, vamos para uma dieta antioxidante para melhorar essa qualidade e um grandíssimo aliado é a coenzima Q10, né, coenzima Q10 é importantíssimo, tem um papel antioxidante fortíssimo e melhora muito a saúde de óvulo, tá, para melhorar a concepção. Nutrição do endométrio, lembra que para o endométrio a gente tem duas coisas para acontecer, né, melhorar a espessura dele, então deixar ele mais espesso para o embrião poder se fixar e melhorar a vascularização do endométrio, porque se o seu endométrio está espesso mas não está chegando nutriente nele porque a vascularização está ruim, o seu embrião não vai ter nutriente para ele crescer e se desenvolver e aí a gestação não vai acontecer. Como que a gente melhora a saúde do endométrio, como que a gente melhora a vascularização do endométrio para chegar mais nutriente nele? Vitamina E, que também é super conhecida por melhorar a fertilidade dos homens, ajuda também na fertilidade das mulheres e aí a gente tem o abacate, as nuts, azeite de olivestra virgem, a própria azeitona é uma excelente fonte para melhorar essa qualidade de irrigação sanguínea do nosso endométrio, agrião, vegetais verdes escuros são excelentes fontes e para a gente aumentar a progesterona que é o hormônio que vai fazer essa espessura do embrião acontecer, essa dilatação do embrião acontecer, a gente tem o Vitex, que é um dos chás que vocês mais me perguntam se pode usar, se não pode, a gente pode, o Vitex é um excelente fitoterápico para o tratamento da SOP, a gente também tem a bardano, o cardo de leite, que são fitoterápicos bem conhecidos por melhorar essa questão da fertilidade feminina, o dente de leão e falando de alimento mesmo, que é o que eu mais gosto de usar e o que eu mais prefiro priorizar são os feijões, principalmente feijões de cor escura, o brócolis e as nozes, nozes é também um excelente alimento para a nossa fertilidade para essa melhora da nossa progesterona, ajudando inclusive na fertilidade dos homens, tá? Então se você quer engravidar, começa a colocar uns lanchinhos aí para o seu parceiro levar para o trabalho com nozes, frutinhas vermelhas, alimentos bem antioxidantes para melhorar a qualidade de espermatozoide. Equilíbrio de LH e FSH. Quando a gente tem um desequilíbrio e está gerando cistos nos ovários, tem ovário policístico ou de padrão micropolicístico, a gente consegue melhorar essa proporção de LH e FSH diminuindo o luteinizante, que é o hormônio LH responsável por amadurecer o nosso folículo. E aí, quem vai atuar aqui? Os ômegas, tanto os vegetais quanto animais, então linhaça, chia, as sementinhas gordinhas, que são mais ricas em óleos, e os peixes gordos de água fria, então entra salmão, atum, os peixes sardinha, é excelente, e o mil inusitol ou inusitol. Por isso que o FertiSop é conhecido por atuar melhorando a saúde da mulher com SOP, porque atua também diminuindo a produção de LH e de testosterona, tá? A gente vai fazer uma live só pra falar de FertiSop, porque eu sei que vocês morrem de curiosidade, né, de saber se é bom, se não é. Lembrando, gente, que FertiSop é um complexo vitamínico, tá? O inusitol é uma vitamina, ela tá presente, obviamente, em suplementos com essa finalidade, mas tá presente em alimentos também, então a gente não precisa de um suplemento, a gente consegue, através da nossa alimentação, ter acesso a todos esses nutrientes que eu tô falando aqui pra vocês, tá? E o controle do ciclo, quem vai ajudar nesse orquestrar cada uma das funções e deixar cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo? Licopeno, né, quem que é o licopeno, gente? É o pigmento vermelho dos nossos alimentos, então tomate, cenoura, blueberry, todas as frutas de cor vermelho a roxo, que tem essa cor, né, mais viva, elas são excelentes fontes de licopeno, que é um antioxidante poderosíssimo, e que ajuda muito no nosso ciclo menstrual pra que ele aconteça da forma adequada, né, pra que cada coisa ali tome o seu devido tempo. Tomate, caqui, todas as frutas e verduras, né, verduras, todas as frutas e legumes de cor do vermelho pro roxo vão entrar melhorando essa questão, né, do ciclo menstrual. E a gente não pode deixar aqui de falar da questão do percentual de gordura. Beterraba, bom, bom, vocês lembraram, beterraba também é uma excelente fonte. Terça-feira, na live de terça, eu falei um pouquinho da questão do emagrecimento, né, que não era preciso emagrecer pra tratar a SOP, de fato não é. Mas se você tem um percentual de gordura alto, tendo excesso de peso ou não, tá, mesmo pra quem é falsa magra, quem tem peso saudável pra altura, mas tem um percentual de gordura alto, quando a gente diminui um percentual de gordura, estima-se que 10%, né, do nosso peso total, ou que a gente diminua em peso de gordura, 10% do nosso valor de peso total, a gente consegue reduzir testosterona, reduzir LH e melhorar a nossa fertilidade. Então, muitas vezes, mulher, você tá aí, né, se matando, né, e fazendo mil coisas que você não precisaria fazer, quando na verdade só diminuir o seu percentual de gordura já te ajudaria a restaurar os seus ciclos menstruais e fazer com que você menstruasse de uma forma que você tivesse um ciclo menstrual mais certinho, favorecendo então a gravidez, tá, emagrecer, não, não estou dizendo emagrecer, gente, perder peso, tá, então quem é magra, quem já tem o peso saudável pra altura, não é que você precisa ficar mais magra, mas talvez mensurar o seu percentual de gordura e saber se ele tá dentro do ideal ou não, percentual ideal para a mulher engravidar, 21%, porque daí você aumenta o que você precisa aumentar, né, de peso durante a gravidez e ainda assim fica dentro dos 25% de peso total, né, aliás, de percentual de gordura total, que é saudável pro sexo feminino, beleza? Gente, gostaram? Ficou claro? Vou chamar as perguntas agora, hein? Olha só, vou responder perguntas de quem ficou comigo aqui até o final, alguém que ficou aqui por 50 minutos ouvindo eu falar tem que estar muito motivado e tem que ter uma recompensa, então eu vou responder as perguntas de quem estiver aqui, vou abrir a pergunta se de repente a pessoa não estiver aqui, aí eu pulo, tá bom? Pergunta da Vanelli T. Pérez, Vanelli tá por aí, se tiver por aí coloca eu aqui nos comentários, a pergunta dela é bem interessante, a verde é bom ou ruim? Eu, Rosana, oh, oh, frutinhas vermelhas, vamos ver, ó, dole um, dole dois, vamos ver se ela se manifesta porque a gente também tem pouco tempo, hein, gente, o Instagram ele me tira quando fica uma hora a live, a live chegou em uma hora, acabou, o Instagram me expulsa daqui, muitas vezes eu não consigo nem falar tchau pra vocês. Aí, a Vanelli está, Vanelli perguntou, né, chá verde é bom ou ruim? Gente, o chá verde ele tem funções, tá, ele tem propriedades, ele pode ser usado pra várias coisas, inclusive é um termogênico muito bom, ele ajuda na queima de gordura, melhora o nosso metabolismo e tudo mais, mas duas coisas são importantes falar quando a gente fala de fertilidade. Tudo que tem cafeína, e chá verde é uma fonte de cafeína, não é bom pra mulher que está tentando engravidar, tá, a cafeína tem vários efeitos maléficos na questão de concepção, junção de gametas, fixação de embrião, então quando a pessoa está tentando engravidar, eu restrinjo, eu peço pra que ela, se possível, exclua, é o que as mulheres mais sofrem, excluir café, cafeína, chá preto, chá verde, chá mate, alimentos com cola, é o que mais dói, né, porque a gente meio que cria um vício realmente na substância, mas pra tentante vale a pena, tá, e alguém perguntou aqui do hibisco também, gente, hibisco ele é contraindicado pra mulher que tenta engravidar, tá, porque ele pode não só impedir a própria gravidez de acontecer, como também pode causar um aborto, então cuidado com chá de hibisco, tá, não recomendo. Pergunta do o meu bebê, não, o meu peso hoje, o meu peso hoje tá aí? E café, gente, aí, aliás, né, vamos supor que você vai beber um chá, um café, alguma coisa assim, putz, Carol, não consegui, ó, se o meu peso hoje está aí, coloca aí nos comentários, tá, pra saber se eu vou responder a pergunta ou não, enquanto estou falando ainda do café e dos chás, é, vamos supor que você não, não consiga ficar sem café, você vai só reduzir a quantidade de café que você toma ou de chá que você toma ou do que você tiver ali escolhido, não adoce, tá, então se for pra tomar café é pra sentir o gosto amargo do café, se você não gosta do amargo do café, você não gosta do café, então você não precisa dele, então sem açúcar e sem adoçante. O meu peso hoje tá aí, alimentação interfere no ciclo menstrual? Se começar a me alimentar bem, param os sintomas? Total, tá, coloca seu nome aqui pra mim nos comentários, gente, total, é tudo que a gente tem falado durante a semana de combate à sopa inteira, né, a nossa alimentação ela vai orquestrar o nosso ciclo menstrual, ela vai favorecer a fecundação acontecer, ela vai ajudar o embrião a se fixar e receber os nutrientes que precisa, vai ajudar esse embrião a se desenvolver e se tornar o neném, literalmente, e falando de SOP, de controle de sintoma, gente, a alimentação é um dos pilares do tratamento, não adianta você usar remédio, medicamento, chá, fitoterápico, suplemento, se você não tiver fazendo uma alimentação adequada e não tiver com os quatro pilares muito bem estabelecidos, tá bom? É Isa o nome dela, muito bem, Isa, vamos lá pra mais uma pergunta, vamos ver se a pessoa está aqui, Érica Endi, Érica com H, Érica tá aí? Enquanto isso, só complementando, tá, a última pergunta, é, alimentação é parte fundamental do tratamento junto com os outros três pilares, se você não sabe quais são esses quatro pilares, assista a segunda aula da semana de combate à SOP, tá disponível desde ontem e vai ficar disponível até domingo, tá, todas as aulas vão ficar disponíveis até domingo meia-noite, na meia-noite de domingo as aulas saem do ar e aí não tem choro nem vela, não vai ter mais como assistir, então se programem pra daqui até lá, vocês conseguirem assistir todos os conteúdos, tá bom? Érica tá aí? Acho que não, ela não falou comigo até agora, vou passar pra outra, tá? Vamos ver, Priscila Menezes, Priscila Menezes 9934, gente, pra quem tá chegando agora, pra quem é nova, não me apresentei, né, mas tudo bem, quero desejar aqui as boas-vindas pra todo mundo e quem não tá inscrita ainda na semana de combate à SOP, que eu vi alguém aqui perguntando onde é que estão as aulas, você tem que clicar no link azul do meu perfil e aí depois clicar em semana de combate à SOP, daí você vai colocar o seu e-mail e através do seu e-mail você vai receber o link das aulas, tá? As aulas estão numa plataforma, num blog fechado e aí só quem tem o link consegue assistir, então é por isso que é importante você se cadastrar. Terminou a live, vai lá no meu perfil, clica no link azul, depois clica em semana de combate à SOP, deixa lá o seu e-mail e aí você vai receber, né, todos os conteúdos por e-mail. Você também vai ter a opção de entrar pro nosso canal do Telegram, eu deixei o link do canal lá nos nossos, né, no nosso link azul e também pode ser avisado pelo WhatsApp, tá bom? Gente, ela também não tá aqui, vamos pra última pra ver se dá tempo? Julia underline gentil está aí, olha lá, o Instagram já colocou contagem regressiva aqui, eu tenho 1,48 pra saber se a Juju está aqui ou não, Julia underline gentil. Olha só, gente, quem deixou perguntas na caixinha e eu não consegui responder aqui, prometo que eu vou fazer o máximo possível pra responder vocês lá nos stories. Se de repente eu não conseguir responder a tua pergunta nem aqui nem lá, me manda no inbox, me manda no direct, todas as mensagens que eu recebo aqui no Instagram são eu mesma que respondo, tá? Eu respondo pessoalmente aqui. Então, ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário da live ou das aulas, eu vou ter o maior prazer do mundo de ver a tua mensagem e de responder pessoalmente, tá bom? Gente, a Julia também não tá aqui, mas ok, nosso tempo tá acabando. Quero muito agradecer vocês pela presença, espero que vocês tenham gostado da live, que vocês tenham gostado dos conhecimentos que eu trouxe aqui. Gente, essa é só a pontinha do iceberg, tá? Tem muita coisa que a gente pode falar de fertilidade, de controle da síndrome do ovário policístico, de controle hormonal, e a semana de combate a SOP veio pra trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre esse mundo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando da aula, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, eu espero o feedback de vocês lá no blog de aulas, então assistiu a aula, deixa o seu comentário embaixo pra eu saber o que você tá achando disso tudo, e eu vou ter o maior prazer do mundo de estar com vocês aqui no sábado, 8 horas da noite, eu e a doutora Andressa do Endocrinologia em Dia entraremos ao vivo pra falar dos medicamentos, tá? Então, se você tem dúvidas sobre os remédios usados no tratamento da SOP, anota aí sábado agora, ainda dentro da semana de combate a SOP, eu e a doutora Andressa ao vivo aqui pra falar sobre toda essa questão de medicamentos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o sábado.